A Última Locadora, o filme Estamos em alguma época do passado Este é Alex, um jovem descolado ZYK 691 América, Rádio América São Paulo, 1410 KHz Onda Média Rádio América A Última Locadora 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 Seja cobertura! Coordination! Ok, vamos lá, garoto! Devastação! Sem descanso! Estas são legais! Bom dia, pessoal da Warp Zone! Eu sou a Letícia Polinário e hoje a gente está aqui com parte da equipe para representar essa publisher global chamada Maximum Entertainment no lançamento do Diesel Legacy The Brazen Age aqui na Retrocon. É corrada aí! Todo mundo bate no Diesel Mac! Cadê? Mune com ele! Meu Deus, quem me pegou? Mas sem querer! Tocinha! Tocinha! Não, gente! Meu Deus! Meu Deus! Todo mundo bate no Diesel, bate no Diesel! Vim Tocinha! Alguém aprendeu a fazer super aí? Eu não! Também não! Eu não consigo fazer super! Eu estou batendo no Diesel, tá? Mas ele é o que está com mais vida! Eu não consigo fazer super! Aí, ó! Não, mano! Fala coitada do Diesel Mac! Fala coitada! Aí, ó! Tocinha! Eu vou correr! Não! Não! Você consegue! Letícia! Não! É! 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 Esse jogo! Esse jogo, tá? Basicamente, ele conta a história 35 anos atrás de uma cidade chamada New Liberty, onde uma grande explosão de tecnologia aconteceu! O Fraser, uma espécie de magnata, ele está muito empolgado para ascender socialmente e ele decide sacrificar tudo para fazer isso! Nós, personagens, os lutadores, temos a missão de determinar o destino dessa cidade de ferro! Certinho! Eu acabei de chegar aqui na feira, então não vi muito ainda, mas já deu para ver que ela cresceu para caramba! Está todo mundo muito animado aqui! E está prometendo, hein! Retrocon crescendo a cada ano! E aí, galera da Warp Zone, tudo bom? Eu sou o Murilo Costa, da Giant Warrior Studio! A gente está trazendo Monster Mills aqui na Retrocon hoje! É um jogo de culinária muito inspirado em Overcooked, para jogar em 2, para jogar sozinho também! Uma temática de monstros, onde você precisa usar os bichinhos que estão na rua como ingrediente para atender os seus clientes! E se você não atender a tempo, eles vão perder a paciência e vai atrás de você para fazer você como uma refeição! A Retrocon, para mim, é um negócio muito mágico, porque o ano passado foi a minha primeira, e só ano passado que eu tive uma noção da dimensão que tinha o meu canal, que o meu canal tinha, que o meu canal tinha. O meu conteúdo realmente estava agradando as pessoas, que tinha uma conexão com as pessoas, então os abraços, as fotos, os autógrafos, aquilo foi uma bomba de energia para mim! E a partir dali meu canal cresceu muito, mas a partir dali eu aprendi também o poder que ter um canal tem de gerar emoção nas pessoas, de transmitir essa nostalgia, essa coisa muito legal! Esse ano está duas vezes maior, vai ser dez vezes mais legal, eu estou empolgado pra caramba, isso aqui é um sonho de todo jogador de videogame! Salve, salve pessoal da Warp Zone, aqui quem está falando é o Ennis Soares, eu sou sócio e programador do Cybermonkey Studios, e hoje a gente está aqui apresentando para a galera o Cyber War Neon City, que é um jogo roguelite brasileiro, meio com pegada de bullet hell, para quem gosta de jogar Hades, Enter the Gungeon, esses joguinhos com uma pegada retrô também, porque o jogo tem um estilo pixel art, é uma pegada perfeita para você! Estará disponível na Steam e para os consoles também! Como a gente não lançou ainda, você pode dar uma forcinha para a gente, adicionando a sua lista de desejos na Steam, procurando lá por Cyber War Neon City! Ao fazer isso você ajuda a gente demais! E salve, salve, brigadão! Eu queria agradecer o espaço que a Warp Zone está dando para a gente poder divulgar o nosso trabalho! Valeu! Tchau, tchau! катareia